aí de vocês, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Sistema nervoso, que é o objetivo da nossa aula. Sistema nervoso é um dos outros sistemas que a gente tem no nosso corpo, tá? Eu já falei, mostrei nas aulas anteriores quais são todos os sistemas. O sistema nervoso, ele vai ser... ele vai ter uma grande função pra nós. Primeiro, ele é que vai se relacionar com o ambiente. Parece estranho, né? Mas se você está ouvindo, você está vendo, se você está sentindo se está frio, se está quente, se você está sentado em um lugar confortável, desconfortável, se você sente alguma coisa, gosta. Por exemplo, ah, eu não gosto você de máscara, eu gosto de máscara, o som fica bom, fica ruim. Tudo isso é uma relação que você está tendo com o ambiente. E quem faz isso é o sistema nervoso. Tudo o que nós fazemos, você trabalha com o estímulo, tá? Então, o que é o estímulo? É o que você recebe. Então, um som, uma luz, um toque, tá? Tudo isso é um estímulo, que pode ser próprio. Então, por exemplo, quando eu toco a minha própria pele, é um estímulo meu. Quando alguma coisa toca na sua pele, por exemplo, você está sentado em algum lugar, você está sentindo a pressão que o objeto faz no seu, na onde você está sentado. Então, no seu glúteo, na sua perna, quando você toma banho, quando a água pinga na sua cabeça, no seu corpo, você sente essa pressão, você sente esse estímulo. A luz, ela penetra nos seus olhos. Ai, tá bom, tá ruim, tá incomodando, tá gostoso. Essa questão de você receber esse estímulo é uma forma de você estar se relacionando com o ambiente. Então, pode ser próprio, no caso, você causa esse estímulo, tá? Parece estranho, né? Mas, próprio, nossa, escrever com mousepad é horrível, mas tudo bem. Então, pode ser próprio ou pode ser externo, tá bom? Então, externo. Então, essa é a forma de você ter um estímulo, né? Opa, esqueci do E aqui. Externo. Tá bom? Então, pode ser externo ou próprio, né? Você mesmo. Então, eu vou colocar eu, né? Vou colocar eu, você pensa em você mesmo. Eu e externo, tá bom? Então, esses são os estímulos que nós temos. Depois que o seu cérebro, né? O seu sistema nervoso recebe esse estímulo e vai processar. Então, por exemplo, se for uma coisa agradável, você vai processar aquilo. O seu sistema nervoso está processando. Se aquilo é bom, se é ruim, se você quer continuar ou não. Se você tem que ter algum tipo de... E depois vem, né? Você vai ter algum tipo de resposta. Se for alguma coisa boa, você vai ficar, você vai ficar, né? Você vai se acomodar com aquilo. Você vai prestar atenção. Você vai se dedicar àquilo. Se for uma coisa assim, por exemplo, estourou uma bomba perto de você. Qual que é o seu primeiro fato? É levar um susto. É virar, olhar pra onde aquele som, aquele efeito sonoro que pode ser prejudicial veio. Então, o certo, né? Eu acho muito engraçado, né? Quando a pessoa vai lá, faz pegadinha, chega atrás da pessoa, faz uma buzina, um barulho alto e acha engraçado a pessoa reagir com um susto. Mas, gente, isso é uma pessoa normal. Se você não assusta com isso, você está se prejudicando. Por incrível que pareça, não reagir numa situação de explosão, numa situação de... Que pode ser um perigo que o seu corpo não sabe, ele está despreparado praquilo, é o anormal. O normal é assustar. Eu acharia engraçado se a pessoa levasse uma buzinada e não reagisse. E isso é prejudicial. Porque se for realmente uma explosão, a pessoa não vai se defender. Então, essa é uma resposta adequada. Então, quando alguém finge que vai jogar alguma coisa na outra pessoa, a pessoa se defende, todo mundo acha engraçado, mas isso não é engraçado. O certo é você se defender. Você não sabe se a pessoa vai ter ação ou não. E se o objeto escapar sem querer dar a mão da pessoa? E se ela tiver a intenção mesmo de jogar? O certo é se defender. Então, o nosso corpo vai responder. E o certo é responder com velocidade. E, óbvio, o nosso sistema nervoso tem a função de controle. Ele vai controlar. Então, ele vai controlar o seu pensamento, ele vai controlar a sua respiração, o seu batimento cardíaco. Então, tem que manter todas as funções corporais, o movimento. Eu quero levantar o braço. O meu sistema nervoso tem que dar o comando. E mesmo que você queira fazer o movimento involuntário. Por exemplo, alguém tentou jogar alguma coisa em você. Você levanta o braço mesmo sem perceber. Sem pensar naquilo. Tá bom? Pessoal, eu vou dar um salve geral, tá? Não dá pra ficar falando nome a nome. Porque nós já estamos com 16 pessoas aí. Eu não quero ser injusto e esquecer o nome de alguém. Tá bom? Mais um salve geral aí pra todo mundo aí que tá na live. Eu agradeço aí. Tá certo? Então, aí, ó. Como que o nosso sistema nervoso é formado? Vamos lembrar lá de novo, né? Só recordando. Como que é a sequência da organização de todos os seres, né? Inclusive nós, que temos muitas células. Então, primeiro você tem células. Várias células vão formar uma coisa chamada tecido. Vários tecidos vão formar um órgão. Vários órgãos formam o sistema. E, no caso aqui, é o sistema nervoso. Então, todo sistema nervoso depende, né? Começar com uma célula. A principal célula nossa do sistema nervoso chama-se neurônio. Que é essa foto aqui de um microscópio. E isso é o que a gente vê no microscópio. Lógico que depois a gente vai lá e faz uma representação artística, né? Um desenho dessa célula que nós chamamos de neurônio. Mas nós não temos só neurônios, tá? Nós temos outras células que formam o sistema nervoso, chamadas células da glia. Essas células não têm função de processamento, de pensamento, de nada. Elas servem para dar o suporte para os neurônios, alimentar, nutrir os neurônios. O tecido, como nós vimos, chama-se tecido nervoso. Só tem um tipo de tecido, né? Mas nós vamos ver que o sistema nervoso é formado pelo tecido nervoso e por outros tecidos que protegem esse sistema. Então, a gente já vai ver quais são eles. E quais são os órgãos? Os órgãos, como é um conjunto de células e tecidos, nós temos basicamente dois tipos de órgãos, tá? O encéfalo, isso mesmo, chama-se encéfalo. E a medula. O encéfalo, esse é dividido em cérebro, que é o mais famoso. Mas também tem o cerebelo, o bulbo, a ponte, o hipotálamo, o corpo pineal, tá? Todos esses estão dentro da nossa caixa craniana, que é esse osso que está aqui. Quem não viu, eu vou colocar aí, de novo, no card aí, na aula passada aí. Então, está aparecendo aí. Já a medula, nós temos, né? É esse canal que passa aqui no meio das suas costas, chamada medula espinal ou espinhal. Aqui faltou o L, tá? Pessoal, tanto faz o nome. Espinal ou espinhal é a mesma coisa, beleza? Deixa eu ver, parece que tem gente falando, falando, tá? Não, tá bom, ok. Vamos lá. Então, como é que as informações, elas se são processadas? Como é que ela chega a uma mensagem? Por exemplo, você recebeu a luz aí no seu olho. Como é que essa luz, essa imagem, eu aí aparecendo na tela de vocês, chega no nosso cérebro? Como é que você consegue identificar essa imagem? Como é que você consegue pensar? Como é que você consegue mexer o braço? Como é que isso acontece? Então, nós temos aí uma corrente elétrica passando. Ela passa aqui pelos neurônios, tá vendo? Eles formam uma cadeia de neurônios, tá certo? O que que é, Cauê? Eis que você aprende a colocar coisas no card? Não, ainda não coloquei no card, mas vai colocar aí no vídeo gravado, tá bom? Então, aí ó, você tá aqui, né? O neurônio vai, por exemplo, você pensou lá, quero mexer o meu braço. Então, aqui ó, vou mexer meu braço propositalmente. Então, no meu cérebro, na parte, no meu racional, naquilo que eu quero, vai mandar a mensagem no neurônio. O neurônio vai passar essa mensagem, só que a mensagem, ela não vai em linha reta aqui, por incrível que pareça. Ela vai pulando, pulando, ela vai andar mais rápido aqui. Daqui, ela vai passar para o outro neurônio, que vai pulando, vai pulando. E aí, vai passar para o outro, vai pulando. Então, a mensagem vai chegar muito rapidamente onde eu quero. Então, mexer o braço, já mexi, não preciso, vou mexer o braço aí. Como é que eu mexo o braço? Não precisa, tá? Lógico que depende da sinapse. O que é uma sinapse, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, aqui. Eu não vou entrar muito no mérito, porque a sinapse é uma coisa um pouco mais complexa. Mas sinapse é esse espaço aqui, ó, entre o neurônio e outro. O neurônio, eles não se encostam, tá? Tem um espaço entre eles chamado sinapse. Então, vem uma substância química que é jogada aqui embaixo. Então, o neurônio produz uma substância química, joga para o outro neurônio, que pega essa substância química, tá? Então, sinapse é esse espaço aqui vazio, né? A gente chama isso daqui de sinapse, tá bom? Eu vou pôr até aqui, que já está escrito. Melhor do que eu ficar escrevendo aqui, tá bom? Qual que é a velocidade para que essa sinapse, né? Na verdade, para que essa mensagem chegue aonde ela precisa. 720 km por hora. É muito mais rápido do que muitos veículos aí que nós temos. Só não é mais veloz do que, por exemplo, alguns caças, tá? Mas, geralmente, você, do seu cérebro, para chegar em qualquer parte do seu corpo, é 720 km por hora. Isso é a mesma coisa que por 200 metros por segundo. Então, só para vocês terem uma ideia. Se você tem um metro e meio de altura, a mensagem chega em qualquer parte do seu corpo em 7,5 milissegundos. Ou seja, em menos de um segundo, ela chega em vários lugares. 7,5 milissegundos. Se você tem dois metros de altura, ela chega em qualquer parte do seu corpo em 10 milissegundos ou menos. Só para vocês terem uma ideia. Essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, elas têm uma frequência de 13 milissegundos. Você só consegue pensar nisso por causa da velocidade que o seu cérebro consegue processar. Essa é a velocidade mais rápida que foi conseguida de colocar uma imagem. E você conseguir visualizar cada uma delas. Mesmo que elas estejam muito rápidas. Você consegue ver as imagens. Lógico que você não vai ver detalhes. Você não vai ver a roupa da mulher, da noiva, tem esse detalhe, tem pedra, não tem. Não, você vê que ela está de novo, tem um cara, eles estão parecendo casados. Você vê que tem um lugar que tem praia, você vê que tem passarinho, você vê que tem uma criança. Mas você não vê detalhes. Mas você consegue ver cada uma delas, porque elas estão em uma frequência de 13 milissegundos. Que é uma coisa muito rápida. Eu não conseguiria nem demonstrar isso aqui, porque só para eu falar, eu já demoro mais do que 13 milissegundos. Eu demoro em torno de 200 a 300 milissegundos. Então não tem como eu demonstrar isso pra vocês. Mas a imagem mostra aí. Tá certo? Então aí, nosso cérebro, ele precisa de uma proteção. Nosso sistema nervoso, como em geral, precisa de uma proteção. Essa proteção, ela vai ser feita por membranas. Essas membranas têm o nome de meninges. Vocês já devem ter ouvido. Porque vocês, quando eram crianças, vocês tinham que tomar uma vacina para proteger você da meningite. Que é uma doença causada por ou bactérias, ou vírus. E até já tem algumas vezes que eu já ouvi falar de fungos que causam meningite. Já são mais raros, tá? Mas bactérias e vírus causam meningite, tá bom? Que é uma coisa bem grave, tá? Ela prejudica essa membrana que protege o nosso cérebro, encéfalo como um todo, e a medula espinhal. Que é onde está todo o controle do seu corpo, tá? Então assim, se você quer saber se você está com alguma coisa em comum na sua meninge, você encosta o seu queixo aqui, nessa parte aqui do seu peito. Mas tem que encostar mesmo. Dobrar bem o pescoço e encostar essa parte aqui. Se você encostar e não sentir dor, tá tudo bem. Se você sentir qualquer dor ou dificuldade, você pode estar com meningite e é bom procurar o médico. A meningite, que é a doença, mas a meningite são formadas por três partes, tá bom? Esses nomes eu não vou explicar muito, tá? Mas a duramater, aracnoide e piamater. Duramater é a externa, então é aquela que vai ficar mais fora, mais perto do osso, do crânio. Ou no caso da medula, mais perto da espinha dorsal. A aracnoide tem esse nome, porque ele tem como se fosse uma rede de várias estruturas, parece uma teia de aranha. E a piamater é a meninge, é a membrana mais interna. É essa que está em contato direto com o nosso sistema nervoso, tá bom? Deixa eu ver, parece que tem alguém falando alguma coisa. Não, não, beleza, tranquilo. Então tá bom. Então aí, nós temos aqui, as meninges, as membranas, elas protegem o encéfalo, o cérebro, provavelmente dito, é o mais importante. E a medula espinal, ou medula espinal, ela vai proteger essas duas partes aqui, tá bom? Que são, teoricamente, as partes mais importantes, o sistema nervoso aí. Que a gente vai ver já já como é que ele é dividido. Bom, o sistema nervoso, ele vai apresentar uma divisão, tá? Nós vamos dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vocês têm que guardar essa sigla, tá? Eu, geralmente, a maioria das siglas, eu sempre vou retomando, eu vou falando. Esse X2 aqui, vocês precisam guardar essas siglas. Essas siglas são fundamentais. Vocês têm que guardar. Porque é quase de conhecimento comum, tá? O sistema nervoso ser representado por siglas. E quando você vê SNC, você tem que lembrar sistema nervoso central. E quando você vê SNP, você tem que lembrar que é sistema nervoso periférico. Tá bom? Aqui, nessa imagem, vocês podem ver. A parte que está em vermelha é o sistema nervoso central, tá? Então, é o encéfalo e a medula espinal ou medula espinhal. Tá bom? Então, o sistema nervoso central é, basicamente, essas duas partes aqui que eu já falei pra vocês. E o sistema nervoso periférico, que eu não comentei ainda. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Então, os nervos formam o sistema nervoso periférico. Os nervos, tá bom? Então, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Tá bom? Pessoal, só, por favor, mantenha aí a atenção aí. Vocês estão gastando muito tempo falando de coisas necessárias aí. Então, eu vou dar uma bloqueada aí pra vocês pensarem um pouco aí. Quem tá falando demais aí. Usa o chat de forma consciente, por favor, pra facilitar a minha vida. Eu tô aqui querendo ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tá bom? Então, se não der certo, eu bloqueio aí as pessoas que estão bagunçando. Sistema nervoso central, tá? SNC. Então, como eu falei, guarda essa sigla. SNC. É formado, como eu disse, pelo encéfalo e a medula espinhal ou espinal. Então, o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que é o bulbo a ponte e o mesencéfalo. Tá bom? Então, chamado também de tronco encefálico. Cuidado, pessoal. É cérebro. Tem um R aqui, tá? Celebro, né? Celebrar é outra coisa. Você vai lá celebrar, tem uma festa, tal, tal. Vou celebrar. Celebrei. Não tem acento, tá? Então, é celebro. Vou celebrar a vida. Vou celebrar o fim da pandemia. De festa. Cérebro é com R. Por favor. Por favor. Tá bom? Então, cérebro é essa parte aqui que todo mundo conhece mais, tá certo? Só que não... Mas aqui a gente tem. Tudo isso aqui é o cérebro que eu risquei. Aqui embaixo, tá vendo? É as outras partes. Que tal o cerebelo, a ponte, o bulbo, que é as outras partes que formam o encéfalo. Tá certo? E a medula espinal, ou medula espinal, que vocês podem ver aqui, tá vendo? Tá passando aqui na coluna, no caso da imagem, mas na sua, passa aí na sua coluna. Beleza? Então, vamos ver aqui mais detalhadamente, tá? O sistema nervoso central. Então, ó... Cuidado, viu, pessoal? Você, quando for ler essa sigla, você não vai ler SNC. Isso daí é só pra vocês guardarem. Toda vez que você ver a sigla, é sistema nervoso central. Tá bom? Então, sistema nervoso central aí. A gente tem o cérebro, que é essa parte aqui que tá toda em azul. Tá certo? Então, eu espero que esteja azul pra vocês também. Senão, a gente já vai ter um problema de visão chamado daltonismo. Então, nós temos aí o cérebro em azul. Aí, aqui embaixo, nós temos o cerebelo. Aqui, mais pra baixo, aqui, mais pro dentro, a ponte. O bulbo, tá? São todas as partes do tronco encefálico. E aqui, ó, bem pequenininho, nós temos o mesencefalo. É importante também. Aqui no nosso cérebro, nós temos uma parte chamada pineal, né? Corpo pineal. O que é o corpo pineal? Sabe quando você chega de manhã e acorda e fica mais disposto de fazer as coisas durante o dia? Quando vai chegando a noite, você vai ficando mais cansado, vai se sentindo menos ativo, menos vontade de fazer as coisas? Ou então, quando o dia tá muito escuro, sabe aquele dia que vai chover, que tá aquele céu bem escuro? Você fala, nossa, que preguiça. Isso porque você tem uma estrutura chamada corpo pineal. Esse corpo pineal, ele que vai, mais ou menos, né? Vou resumir bem, bem por cima. Ele que vai dizer pra você, assim, de dia é pra ficar acordado, de noite é pra dormir. Ele que vai dar essa animada no seu cérebro pra fazer as atividades. É lógico que se você, todo dia, dormir tarde, acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, O seu cérebro, né? O seu sistema nervoso vai se acostumando com essa rotina. Não quer dizer que ele vai ficar confortável, mas ele vai acostumar com aquilo. Nosso cérebro tem uma grande capacidade de se adaptar às situações. Aliás, o nosso cérebro, ele consegue trabalhar mesmo cansado. Lógico que a qualidade do trabalho, das suas atividades vão piorando. Mas, o João, né, que é o Kira, né, o João, não precisa se preocupar. Se você não está vendo, ver azul, né, no caso, se você não está vendo azul, pode ser. Qualidade da sua tela. Mas se a qualidade da sua tela for boa, você pode ter, né, e tem que fazer um teste mais apurado, você pode ter uma coisa chamada daltonismo. O que acontece se você tiver daltonismo? Nada. Você só não vai ver as cores como elas são, tá? Mas isso não é prejudicial, não vai mudar a sua vida no sentido de prejudicar. É lógico que seria melhor poder ver as cores corretamente, mas isso é um problema no processamento visual. Isso daí vai ficar para uma próxima aula que eu vou explicar para vocês, tá bom? Beleza? E aqui, do lado direito, aí, nós temos, né, o nosso, a medula, tá? Então, a nossa medula passando na nossa coluna, que eu espero que todo mundo esteja bem posicionado, sentado direitinho, nada de ficar torto, posição ereta, bonita. Eu também preciso melhorar essa questão da postura. Então, tá aí a nossa coluna, tem a passa da nossa medula, e a nossa medula é que vai transportar as informações daqui para todas as partes do nosso corpo, tá certo? Beleza? Por que que eu vou bloquear? Não, não vou bloquear, não. Para mim não está azul, mas está lilás. Não, o azul, Luana, o azul é o cérebro, é aqui, do lado esquerdo. A medula está roxa mesmo, tá bom? Então, fica tranquilo aí. Está lilás, está roxo, a medula está roxa. Aqui, o cérebro, que é essa parte aqui que eu estou pintando aqui, tem que estar azul para vocês, eu espero, tá? Então, é isso. E o SNP, que é o sistema nervoso periférico. O que que faz o sistema nervoso periférico? Bom, o sistema nervoso periférico, ele vai atuar nas questões involuntárias, aquilo que você não consegue e não deveria poder mexer. Por quê? Imagina, você está dormindo, você esquece de falar, bate coração, você morre, tá? Porque você está dormindo. Então, o coração vai bater, os pulmões vão continuar inflando, recebendo gás oxigênio, tudo vai acontecer independente de você querer ou não. O sistema nervoso periférico, ele vai fazer as partes involuntárias, aquilo que você tem que reagir e fazer, independente do que está acontecendo. Então, o seu estômago tem que estar funcionando, você tem que conseguir respirar, você tem que conseguir o coração bater, tem que estar tudo belezinha, tá bom? Tudo das mil maravilhas, tá? Então, tranquilo aí. Só que assim, nós temos aí o sistema nervoso periférico chamado parasimpático. Ele vai fazer você aí no dia a dia. Então, por exemplo, você dormiu, o coração vai ter que dar aquela diminuída no batimento cardíaco, então você não precisa bater o coração como se fosse correr numa maratona. Você vai bater menos o coração, o pulmão, né? Você vai respirar mais lentamente, você vai estar mais relaxado, tá? Só que ao mesmo tempo, tem que contrair a sua bexiga, né? Pra você não fazer xixi na cama. Então, evitar algumas coisas desnecessárias aí. Já o sistema nervoso periférico simpático, esse é responsável pra quando você vai fazer uma coisa chamada luta ou fuga. Então, eu vou explicar o que é isso aqui. Luta ou fuga. Então, vamos lá. Vou sugerir uma situação hipotética aí pra vocês. Você tá andando na rua. Você, de repente, se depara que tá vindo aí um transporte de um leão, né? Pra Campinas, né? Pra cidade que você está. De repente, a jaula do leão abre. Você tem duas opções pra fazer. E você não faz relativamente consciente. Você vai fazer inconsciente. Ou você vai ficar e lutar. Ou você vai correr. Vai fugir. Ah, mas como assim? Eu vou lutar com o leão. Como assim? Quem que vai lutar com o leão? O seu cérebro, né? Na verdade, é que não é bem o seu cérebro que vai processar. Você vai tomar essa decisão baseada nas suas capacidades. Ou seja, eu consigo correr com um leão que corre a 50 km por hora? Dificilmente. Você não consegue correr com um leão que corre a 50 km por hora, em média. Você, com muita sorte, com muita vontade, corre em torno de 36 km por hora. Então, você nunca vai correr mais rápido que um leão. Tá? Então, isso já tem que estar ciente. Segunda coisa. Você não é mais forte que um leão. Porque você pesa aí, com muita sorte, bem forte, parrudo aí. Vai 80 kg. Ou bem forte. Tranquilo. Um leão pesa em torno de, vai, 300 kg. Um adulto ou baixo, né? A fêmea pesa 200, 250. Então, você não é nem mais forte que um leão. Nem mais rápido que ele. Então, você, conscientemente, não vai processar isso. Você vai fazer isso inconsciente. Então, por exemplo, na hora, Ah, eu prefiro ficar de frente e lutar, porque eu pego uma barra de ferro, eu pego um bastão, eu, sei lá, uso alguma coisa para me defender, né? Eu subo numa árvore. Apesar que leões também conseguem subir em árvore. Então, você não vai conseguir processar exatamente o que você tem que fazer, porque você sabe que você vai perder dele em qualquer situação. Mas, você vai tomar uma iniciativa. O grande problema é que muita gente não faz isso, não faz nada. Fica travado. Não corre, não luta. Aí que é o problema. Aí é uma disfunção no sistema nervoso simpático aqui. No sistema nervoso periférico simpático. Você não pode se dedicar sem reação. Então, nós estamos perdendo essa capacidade de decidir coisas importantes. Você acha que você sobe nele, mas quando você vê ele já está em cima de você, já não sobrou braço, perda, nem nada. Então, não viaja, não. Beleza, quem precisar sair, pode sair. Depois vai estar gravado aí, tá bom, pessoal? Então, o nosso sistema nervoso periférico, ele atua todos os dias. Então, está atuando agora. Você pode fazer um experimento para você ver esse sistema nervoso periférico em ação. Vai de noite, bem escuro, tudo apagado. Vai até o lugar que tem um espelho. Fica de frente com o seu olho, bem de frente para o espelho. O mais perto que você puder. Onde a luz bate. E acende a luz. E você vai ver que a sua pupila, que é esse orifício que tem nos seus olhos, ele está bem aberto, ele vai fechar. Ele vai ficar bem pequeno. Isso é uma coisa que é a atuação do nosso sistema nervoso periférico, no caso, o parasimpático. Ele vai contrair a sua pupila. Ele vai diminuir ela. Ele vai deixar ela pronta para você ver a luz e não prejudicar a sua visão. Está certo? Está certo? O que foi? Professor, em cima a ele escreve... Em cima a escreve... Não entendi nada do que falou a Adriele. Se você puder escrever de novo, foi para mim. Eu não entendi o que você falou. Está bom? Eu não entendi se é uma pergunta ou se é para eu ler alguma coisa. Está bom? Então, está bom. Então, esse é o nosso sistema nervoso periférico aí. Beleza? Então, pessoal, essa é uma aula bem longa, mas eu tenho que dividir em partes. Então, só para fazer essa parte do sistema nervoso aqui, Essas são as referências. Vão estar na descrição do vídeo gravado aí. Então, se você está vendo o vídeo gravado, vai estar aí na descrição. Você pode consultar todas essas referências. Quem está vendo ao vivo, vai ver depois. Está aí. Então, essas são as referências que eu usei para fazer esta aula. Está bom? É...